E a ministra do Planejamento e Orçamento, a Simone Tepet, disse que há uma urgente necessidade de rever os gastos públicos no Brasil. Quem foi que disse isso? Que tem que rever os gastos? Foi a ministra? Ué, mas ela não é a ministra? Não é ela que diz o que tem que gastar? Ela não manda nada não, é? Não, porque o Lula é o presidente, sei, mas ela foi escolhida pelo Lula para ser ministra. Então, se ela diz, olha, presidente, se o senhor gastar mais aqui, o senhor vai se quebrar, e vai quebrar todo mundo. Ela fez uma reunião com o presidente, com o ministro da Fazenda, e ela destacou que o desequilíbrio fiscal não pode ser resolvido com aumento de receita. Eu já mostrei aqui o nosso impostômetro, né? Nunca nesse país se arrecadou tanto, mas também nunca se teve um rombo tão grande. Neste momento, incluindo as estatais, ultrapassa 100 bilhões de reais. O governo arrecada, mas gasta muito. E aí não consegue. Pra você ter uma ideia, tá aí, ó, o dinheiro. Tá chegando a um trilhão. Mas não consegue equilibrar. Aí, depois do encontro, ela anunciou que autorizou as equipes pra fazer uma proposta para o presidente Lula. O que que ela diz? Diz o quê? Que o Brasil tem que caber dentro do orçamento, vê. A gente aqui chegou a hora, né, pra levar a sério a revisão de gastos estruturais no Brasil. O Brasil já fez o dever de casa, o governo, o Congresso, do lado da Receita. Não é possível mais, pelo lado da Receita, nós podermos apenas, sobre a ótica da Receita, resolver o problema do fiscal no Brasil. Nós temos o arcabouço que está de pé e vai se manter de pé. Não há nenhuma sinalização de fazer qualquer tipo de alteração. É preciso que o Brasil caiba dentro do orçamento brasileiro e dentro desse arcabouço. Desperdício é desperdício. Já foi o momento de combater fraudes e erros que vieram da época da pandemia, no ano passado. Estamos agora continuando essa medida de revisão de gastos na parte de fraudes, de equívocos, de erros e desperdícios. Mas agora é hora de fazer uma revisão estrutural. Política pública ineficiente não é justiça social. Política pública ineficiente é colocar dinheiro do povo, dinheiro público, em políticas que não chegam aos que mais precisam. É um problema muito sério desse país há muitos, muitos anos, né? Você tem 70 bilhões agora de Bolsa Família, sim. E aí ficam falando que tem um monte de gente que não consegue comer. Porque é outra mentira que dizem que, ah, porque tirei 14 milhões de pessoas da fome. Isso é outra mentira. É outra mentira. Porque se tivesse tirado, não teria mais gente faminta. A fome não existiria. Aí você pergunta, o que é isso que a Tebis está preocupada? Pedalada. Você sabe que o impeachment da Dilma Rousseff não foi corrupção, né? Foi não. Foi pedalada fiscal. Sabe o que é pedalada, né? Você pegar dinheiro de um canto e botar no outro sem estar registrado. Aí você fala, esse governo já pedalou? Já. Já. Ah, mas poderia ter impeachment? Não, não tem clima para impeachment. A Dilma estava com a economia ferrada, o povo no meio da rua. E aí os deputados e senadores resolveram meter o pé e chutar o pau da barraca. Não tem clima para isso. Mas que já pedalou, já. Porque não admite que tem que gastar menos. Não tem uma mãe de família, um pai de família que aguente uma casa ganhando 50 e gastando 100. É isso que o Brasil está fazendo, pô. Não tem. Ah, você pode sentir até uma bondade momentaneamente. Depois vem a ruindade. Foi o que aconteceu com a Dilma. Foi cipó no coro do trabalhador e o povo todo na meio da rua. Vocês se lembram que a Copa de 2014 era o povo no meio da rua jogando bomba, polícia, GLO, né? Garantia da lei da ordem exército na rua, na Copa aqui do Brasil. O pessoal se esquece. O pessoal se esquece. O pessoal se esquece. O pessoal se esquece. Obrigado.